Vamos seguir por aqui, uma grave batida entre um carro e uma moto foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento em Chapecó. As imagens mostram o impacto da batida e logo em seguida o condutor da motocicleta foi arremessado, arremessado a alguns metros, veja comigo, ele acabou girando no ar e eu vou para lá agora para saber como é que está esse motociclista que protagonizou este acidente realmente muito grave, forte demais as imagens. Eu vou para o local do acidente onde está o Felipe Bastos, primeiro estado de saúde da vítima e depois o que está acontecendo aí com tantos acidentes envolvendo motociclistas nessa mesma dinâmica, o carro corta a frente, o motociclista voa, não é a primeira vez que a gente está mostrando isso principalmente em rótulas, tem alguma mudança no trânsito aí, hein, ô Felipe Bastos, que está provocando isso? Explica para a gente ao vivo, bom dia. Muito bom dia, Fernando, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Até o momento, principalmente mudanças nesse trecho agora, da onde a gente fala ao vivo da Avenida Senador Atílio Fontana, não teve nenhuma mudança não, mas sim o que falta um pouco na verdade é os motoristas respeitarem, até porque se a gente for ver as imagens, nós temos uma lombada aqui e logo na sequência uma faixa de pedestres e nas imagens das câmeras de segurança a gente viu que o motociclista passou literalmente por essa lombada, não parou na faixa de pedestres e colidiu na traseira, ao lado na verdade desse veículo que foi dobrar por aqui, viu? Ele saltou inclusive muitos metros, a gente vai fazer mais ou menos para ter uma ideia, onde que esse motociclista foi parar, né, aqui ó, ele saltou, né, a gente pode ver ali nas imagens e aproximadamente 100 metros, né, ele foi parar logo ali, o corpo desse motociclista e olha, Fernando, ele caiu no primeiro momento desacordado, chamou a atenção de pessoas que estavam por aqui também, recebeu os primeiros atendimentos no local e precisou ser encaminhado para o hospital regional do Oeste aqui de Chapecó com uma possível fratura na clavícula. Mais informações sobre o estado de saúde dele não foram repassadas para a imprensa, mas agora o que vale registrar é que esse motociclista, ele nasceu de novo, né, porque poderia ter sido muito pior, a colisão mesmo foi muito forte, foi muito violenta e ele tem que dar graças a Deus de que está vivo. Fernando, voltamos.